Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, continuação, projeto FuelTech mano, motorzinho de 300, 470 cilindrada, bora pro vídeo aí Rapaziada, então como vocês sabem, o vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela FuelTech mano Ele patrocinou nós aí numa FT450, vários bagulhos aí mesmo pra montar um motor de 300, 470 cilindrada, motorzão injetado aí, top Hoje o Cauê vai fazer o cilindro, então vai ter que soldar o cilindro, fazer encamisamento, fazer todos esses trampos aí E depois é só partir pra montar o motor mano Então o Cauê tá aqui já posicionado, tudo certo hein Cauê? Tudo certo, nada resolvido Tudo certo, nada resolvido, olha aqui rapaziada, cilindro, a gente vai usar um cilindro de, é CB300 né É, é um cilindro comum de CB300 Porque ele tem mais material e ele não estoura a parte das aletas aqui Então rapaziada, ó, pistão 97mm da Rosner, certo? Aqui é um pistão, se eu não me engano é um pistão alemão, fabricado na Alemanha A camisa aqui de, é de, como que é o nome, do Fenemê? Camisa do Fenemê, ó, o tamanho da camisa Então o Cauê vai ter que encher essa área de junta aqui, certo? É, porque senão vai ficar muito fina a área de junta, não vai ter que abrir aqui o bloco Olha o tamanho desse trem aqui Então você imagina, não vai ter que abrir, ó, vai ficar bem fininho, tá vendo? Então o Cauê vai, vai soldar aqui, reforçar a parte da corrente de comando Fazer todos esses trampos aí, mano Olha que bagulho louco aqui, mano, ó Liga, liga pra galera ver esse trampinho aí, Cauê, ó Então pra soldar aqui, ó O Cauê desenvolveu aqui uma placa de torno aqui Uma mini placa de torno Ô Cauê, e essa máscara bonita aí, mano? Essa máscara aqui é uma máscara top É a melhor que tá tendo no mercado hoje É mesmo, Cauê? Você tá gostando dela? Vixi, demais Rapaziada? O lag dessa máquina aqui, dessa máscara aqui Todo mundo sabe que essa máscara aqui, ela escurece automática Porém o lag dela aqui, de tempo de escurecimento dela É o menor que tem no mercado Entendi Não é aquele que demora pra escurecer, né? Você não cansa a vista, não queima o olho, é filé É filé? Filé Rapaziada, então se você tá procurando uma máquina dessa, mano É fácil de encontrar, mano Não é máscara, não? Máscara ou máscara? Você falou, você falou máquina Máquina? É Máscara, é o máscara Então, rapaziada, mais uma vez aqui, ó Se você quiser encontrar uma máscara Uma máscara Uma máscara bonita dessa aqui, mano Corre lá na loja do mecânico Certo, rapaziada? Então, corre na loja do mecânico Você vai comprar uma máscara dessa top Olha aqui a fita Você tá vendo aqui que é um alumínio sujo? Sujo, ah Sujo, tá vendo? Certo Aqui, ó, escariei ele com escovo de aço Tá vendo que ele ficou bem brilhoso, assim Bem escariado, bem limpinho Que é pra poder não ficar Dando muita porosidade na solda Ficar a solda contaminada Entendi Então, fechou E outra coisa Se esse acidente é meio que encharcado de óleo Mesmo jateando, fazendo os trampos Ainda às vezes dá porosidade ainda, né? Eu já deixei ele de molho Já na química de cabeçote ali já Pra poder descontaminar Pra poder sair tudo na oleosidade dele Porém, ainda pode ser que na hora Que só o de ele Mas se for planear Ele vai aparecer um queijo Então, beleza Mete o pau, então, na bolé Música Música Rapaziada, o carro ensoldou aqui a parte de cima já, e o bagulho, olha gente, que ficou a solda, hein, soldinha topa. E olha o freso, vocês dão uma olhada aqui, como que ficou o trem, mano. Aqui a solda não fica bem uniforme, porque quem já soldou cilindro Honda, cilindro de motor de moto, sabe que esse cilindro aqui é um alumínio muito poroso, muito contaminado. Então, enchi aqui o máximo que eu consegui, o mais bonito que deu. Aqui ele tá só preenchido, tá, então eu não foquei em fazer uma solda bonita, escamada bonita, porque aqui eu já vou tornear e já vai planear tudo isso aqui, então a metade dessa solda aqui ela vai arrancar inteira. Isso daqui é só uma solda de preenchimento, ela não é feita pra ser bonita. Ah, Calma, então o que importa aqui é... O que importa aqui é planear, nem que saia uns buraquinhos de queijo, mas... É, um pouquinho de velocidade dá por causa da qualidade do alumínio Honda aqui. Então aqui é só planear, depois a gente colocar no torno, abrir e pau então, então daqui a gente já vai lá pro torno? É, então aqui eu fiz o preenchimento da área de contato de junta aqui da parte de cima. Certo. Só que eu tenho também que fazer da parte de baixo. Ah, da parte de baixo também, né, que vai abrir. Só que se eu fizer da parte de baixo agora... Não vai dar alinhamento. Aí o que vai acontecer? Na hora que eu for prender ele pra planear em cima, embaixo vai estar soldado. Se eu prender embaixo pra planear em cima, embaixo também vai estar planeado. Então eu passo agora no torno e planear isso aqui. Então eu vou pro torno e planear isso aqui, nós volto aqui já. Depois o sol do outro lado. Já partiu. Bora pro torno. Tchau. E aí, rapaziada, ó. O tubo ficou. Só tirou o grosso aqui, né, Cauê? Depois vai fazer os acabamentos, ainda aqui em volta, tudo bonitinho. É, depois a gente faz um desenho aqui de onde é a área de junta. Então, ó, Cauê deixou planeado que agora vai soldar a parte de baixo e depois essa parte a gente vai encostar na placa pra não perder o alinhamento do cilindro aí. Então, partiu solda. Não vou filmar essa parte da solda, eu já filmei bastante, senão vai ficar um vídeo muito, muito grande. E a gente já volta lá na bronquiadora ali. Na bronquiadora não, vai ter que ir pro torno pra abrir o centro ainda pra encamizar, né? É. Então é isso aí, rapaziada. Olha que tá ficando o cilindro, certo? Já volta aí. Ficou muita curiosidade. Ficou nada, ficou top o cilindro, hein, rapaziada? Isso aí. Ficou nada, ficou pronto. Aí, rapaziada, ó, acabou de esquentar o cilindro aqui. Tá quente. Vai fazer o encamisamento agora, ó. Olha lá, ó. Ó o bagulho louco. Olha o tamanzão da camisona. Aí, rapaziada, ó. O bagulho dá uma esquentadinha ali e pau. Pau vral. Agora é só esperar, Sanzo? É esperado, não é. É só esperar dar uma esfriadinha aqui e pau. E partiu pra retífico ali. Agora abrir e colocar o pistãozão 97mm. Você tá doido, ó. O tamanho do copo. O tamanho do copo. Depois fazer as pré-montagens, ver a altura aí pra tirar do copo. Aí, rapaziada, agora vai abrir o cilindro aqui na sorveteira. Vai abrir aqui e deixar bem próximo. Jogar pras retífico aqui, ó. A gente joga aqui na pedrinha. Depois vem aqui pro diamante pra dar o acabamento final aqui. Certo? Tchau. 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 Rapaziada, a rede fica pronta. Só faltou agora dar uma baixada no cilindro aqui, né? Mas depois não é faz trampo ainda, porque ainda vai ter que fazer as pré-montagens ainda, né? É, vamos fazer a pré-montagem lá. A gente vai fazer as pré-montagens, rapaziada, antes de tirar. Então a gente não planou nada aqui, porque a gente não sabe se vai precisar tirar... O que vai ter que tirar no cilindro ainda, tá? Mas a rede fica tá pronta. Pistão tá aqui no jeito, ó. Pistãozão. Vira brequinho aqui. Falta só fazer o alinhamento agora, né? Que a gente prensou ele no último vídeo. Só que não fez o balanceamento e nenhum alinhamento. Então a gente vai aproveitar que vai balancear e alinhar ele, certo? A moto tá com pino de dois, ó. Vira brequinho, pino de dois. Biela, ferza. E o pistãozão aqui, rapaziada, olha aqui. Você vira retífica aí do bagulho. Deixa eu acender o flash pra vocês verem aqui, ó. Ó. Ó, ó, os caras... Fiquei sabendo que o bagulho é bão mesmo, assim. Que a moto aqui vai correr mesmo. Tem que soltar e já caiu lá pra baixo, né? Tem não? Vamos ver, ó. Ó, ó. Ah, moleque. Desceu, desceu suave. Ó, o 190 piratão não faz assim não. O 190 piratão faz chuar, filho. Vai, praca. O 190 piratão faz chuar, ó. Ó. Olha aqui, rapaziada. O retífica top é isso, ó. Olha aqui, ó. E o bagulho que tá com uns oito de fogo, viu? A gente tem oito de fogo, ó. Dá uma olhada, ó. Ave Maria. Sem anel. Cê é louco, rapaziada. Sem anel, sem nada. Pistãozão 97 milímetros. Então, é... Vou deixar pra você pra montar o próximo vídeo, hein, Cauê. Que cê acha? A gente vai fazer um balanceamento, né? Próximo vídeo a gente mostra aqui fazendo um balanceamento. Mas que já tá quase tudo bem certinho já. Aí, mano. É só fazer os cálculos ali pra ver o que que não vai precisar tirar. Ou adicionar no velho brequim. E pau, né, mano? É. Motorzão 8 on da Futec, rapaziada. Eu creio que... Menos de uns... Uns quinze dias aí já tá funcionando já, hein. Então, é isso aí. Ó. Motorzinho pronto. Tudo filezinho. Agora, só partir pra pré-montagem. E ver as alturas aí. Fazer os cálculos de taxa. Já pra vir tirando tudo bonitinho. Fazer cava no pistão. Ah, não. O pistão já tá com cava, já? Não. Tem que fazer o... Ah, cava original. Era que eu tô fazendo uma cava mais próxima. Porque o cabeçote não é tão afastado da válvula assim. Então, é isso aí, rapaziada. Então, a gente vai ficando por aqui. Esse é mais um projeto Futec. Então, é isso aí, rapaziada. Tchau, obrigado.